Eu não sei o meu pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Salve! 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 Onde está ele? Salve! Esta noite, vai subir pelo lado! Vamos estar comigo. Vamos estar com o Anderra aqui, está botada à concertia. Eu sei que faço mais um pouquinho o meu trabalho e vão ficar no dj ou no da... Pois vai ser como a noite, é mais ou menos que esquema Vou deixar, vou dançar, vou poder dançar, toda noite, toda noite Vou deixar, vou dançar, vou poder dançar, toda noite, toda noite Onde que eu vou dançar, se estás pensando, onde sempre se achar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL